Olá, bom dia. Anvisa autoriza o uso emergencial de kits para diagnosticar a varíola dos macacos. Brasil cria 219 mil empregos com carteira assinada em julho. E faltam oito dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 30 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de kits para o diagnóstico da monkeypox, produzidos pela Fiocruz. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil em Dia. Olha só, foi autorizado o uso emergencial e temporário de 24 mil unidades de reagentes para o diagnóstico da varíola dos macacos com dois kits moleculares. Esses kits estão em análise para o registro lá no Anvisa, mas agora com essa autorização eles já podem ser usados. Os diretores da Anvisa levaram em consideração vários fatores para tomar essa decisão. Inclusive a situação da varíola no Brasil, o limite de capacidade dos laboratórios de fazerem esse diagnóstico com exames que estão represados há algum tempo e também o risco de demora que isso oferece para o paciente. Quanto mais demora, pior é para a saúde do paciente e para quem está ao redor, que pode ser contaminado também com a varíola dos macacos. Com o pedido do uso emergencial dos dois kits, o Ministério da Saúde pretende descentralizar a realização do teste e também propiciar um diagnóstico mais rápido. E olha, Mara, o Ministério da Saúde, ele foi notificado, ele informou que foi notificado sobre a morte de mais um homem vítima da varíola dos macacos no Brasil. Esse homem tinha 33 anos, ele era imunossuprimido, já apresentava problemas de saúde prévios e também já tinha passado por um transplante. Ele morreu na cidade de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde diz que continua avaliando, analisando como está a situação da doença aqui no país e voltou a alertar para a importância de caso você conheça alguém que foi contaminado com a varíola dos macacos, não ter contato com essa pessoa, nem com objetos usados por ela. E além disso, se você tem algum sintoma, procure uma unidade de saúde para esse diagnóstico, Mara. Obrigada pelas informações, Márcia. Mais de 100 mil pessoas procuraram em 2021 tratamento no SUS para deixar de fumar. Isso representa um aumento de 35% em comparação com o ano passado. No Brasil, o percentual de fumantes com 18 anos ou mais é de 9,1% da população. Os dados são da Vigitel 2021. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O objetivo dessa data é alertar as pessoas sobre os riscos do cigarro. Uma realidade que ainda persiste. No Brasil, o hábito de fumar é alto e fácil de ser flagrado nas ruas. Entre os fumantes, uma explicação se repete. Parar com vício é difícil. Olha, às vezes eu tenho vontade até por conta da saúde, né? Que todos sabemos que prejudica a saúde, sim, não tem jeito, mas é um vício. O cigarro é um caso de doença. Não é um caso da pessoa querer ou não querer. É doença. Outra grande preocupação dos especialistas é o cigarro eletrônico, com uso crescente entre os brasileiros, especialmente os mais jovens, apesar da comercialização ser proibida no país. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Pelotas e a Organização Global de Saúde Pública, a estimativa é que 20% dos brasileiros entre 18 e 25 anos mantenham o hábito. O produto é composto por combinações de lítio e glicerina, com nicotina e cerca de 16 mil tipos de essências flavorizantes, que acionam áreas de prazer no cérebro humano. O uso do cigarro eletrônico pode levar a doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e câncer. E a principal doença, a dependência. Para reforçar ações nacionais voltadas para os danos causados pelo cigarro, foi criado em 1986 o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado dia 29 de agosto. Os prejuízos causados pelo cigarro são considerados um grave problema de saúde pública. O tabagismo é uma doença crônica, causada pela dependência à nicotina, que é uma droga psicoativa. Então, por mais campanhas que a gente possa vir a fazer, esclarecimentos e conscientização da população, a gente tem uma droga por trás disso tudo. Para os que buscam ajuda, o SUS, Sistema Único de Saúde, tem atendimento especializado. É toda uma sequência que é dada dentro da Unidade Básica de Saúde, onde é oferecido a abordagem cognitiva e comportamental, e também é oferecido, se necessário, o apoio medicamentoso, tudo de forma gratuita. O Brasil teve saldo positivo de quase 219 mil empregos com carteira assinada em julho. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. A EDA conta que sempre trabalhou de forma autônoma com arte, até que durante a crise causada pela pandemia de Covid-19, as oportunidades desapareceram. Tudo que é trabalho com arte, eu estou me enfiando, estou conseguindo uma grana, só que devido à pandemia ficou impossível viver só disso. Então, eu resolvi buscar outro trabalho, assim, mesmo de carteira assinada, que pudesse me ajudar. Em julho deste ano, ela foi contratada nesta cafeteria em Brasília, e agora diz que tem mais segurança para pagar as contas no final do mês. Tem sido muito bom para mim conseguir investir no que eu amo, né, que é a música, e ter alguma coisa que me mantenha, que me mantenha, tipo, pô, mês que vem eu vou ter a grana do meu aluguel, vou ter a grana do meu gás. Então, assim, o trabalho é essencial. Além da EDA, outras duas funcionárias foram contratadas em julho nesta cafeteria. O dono, Cláudio, já planeja ampliar o negócio. Tem a perspectiva de montar uma segunda loja, né, dentro de uma mega loja que tem aqui em Brasília. Lá a gente provavelmente vai contratar quatro pessoas. Cerca de 219 mil vagas formais foram criadas no Brasil no último mês. No acumulado do ano, de janeiro a julho, o Brasil gerou mais de 1 milhão e 500 mil novos empregos formais. No período de agosto de 2021 a julho de 2022, os últimos 12 meses, o saldo positivo chegou a mais de 2 milhões e 500 mil vagas geradas. É o sétimo mês consecutivo em que há mais contratação do que demissão no país. O setor de serviços segue como o maior empregador do Brasil, com saldo positivo de cerca de 82 mil postos de trabalho formais, seguido da indústria, que registrou mais de 50 mil, e o comércio com geração de mais de 38 mil vagas no mês. É o segundo mês também consecutivo que o salário real de admissões cresce. Isso é importante e aí a gente atribui a alguns motivos, né, alguns motivos que causaram esse crescimento. É um crescimento importante, é o efeito desse crescimento na vida real das pessoas. Uma delas é a queda da inflação, a outra a participação da indústria, como eu falei, o segundo mês consecutivo que a indústria cresce, e também a queda do desemprego. E o mercado financeiro projeta uma inflação menor e um crescimento maior para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as projeções para a economia brasileira até o final deste ano de 2022. E para tratar de um tema tão interessante, ao mesmo tempo tão complexo, nós preparamos uma arte feita pela nossa equipe de produção que passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir deste momento. O que nós podemos ver, então, na arte? Que no Boletim Focus, que é um dos pontos e uma das referências utilizadas para fazer as projeções da economia, nós vemos que na semana passada os economistas, analistas de investimento, analistas financeiros que respondem a essa pesquisa, estavam estimando a inflação para este ano, o IPCA oficial, alguma coisa em torno de 6,8%. No entanto, nessa semana, no Boletim Focus publicado ontem, já houve uma queda da expectativa de inflação para este ano, e agora a expectativa é de uma inflação em torno de 6,7%, de acordo com o Boletim Focus. Da mesma forma, em relação ao crescimento do PIB, até a semana passada, havia uma expectativa de um crescimento em torno de 2%, 2,02%, e agora, nessa semana, no Boletim Focus publicado ontem, já há uma expectativa que ultrapasse os 2%, podendo chegar a 2,10% em 2022. Em relação à balança comercial, também houve uma melhoria de expectativas em relação ao superávit. Até a semana passada, o superávit esperado era alguma coisa em torno de 67,2 bilhões. Já nessa semana, no Boletim Focus publicado ontem, já temos, então, uma expectativa que o superávit ultrapasse os 68 bilhões de dólares. Já em relação à taxa de câmbio e em relação à Selic, não houve mudanças na expectativa dos agentes econômicos. E é claro que essa mudança de ânimos está relacionada com a melhoria do clima econômico, e também com os índices do mês passado, que foram índices, basicamente, deflacionários, que fazem com que a expectativa do mercado seja que a inflação seja contida até o final do ano. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. Motoristas de táxi que não receberam as duas primeiras parcelas do auxílio taxista têm hoje uma nova chance. A Caixa vai pagar nesta terça-feira a repescagem para os que foram cadastrados pelas prefeituras até 15 de agosto, após o prazo inicial. O dinheiro vai ser depositado na poupança social digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. No dia 16 de agosto, as duas primeiras parcelas já tinham sido pagas para 245 mil taxistas cadastrados até julho. Até 11 de setembro, as prefeituras ainda podem enviar os dados dos motoristas, mas o pagamento começará na terceira parcela, sem direito aos valores retroativos. A bandeira, o hino, o selo e o brasão são símbolos de um país que representam a união e a identidade nacional de um povo. Nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, vamos relembrar esses símbolos que contam um pouco da nossa história. Ela está nos estádios com o torcedor, na comemoração dos atletas, nas escolas, em prédios públicos. A soberana bandeira nacional, com o seu verde, amarelo, azul e branco, está em todo lugar. O estilo atual foi criado após a proclamação da República em 1889, para representar as conquistas e o momento histórico do nosso país. Ela é a identidade do povo brasileiro, um dos símbolos nacionais mais importantes. E o que falar do hino nacional? Dos mais novos aos mais velhos, todos entoam letra e música que demonstram sentimentos e contam fatos históricos do nosso país. Outro símbolo do nosso país é o selo nacional, que tem o desenho baseado na esfera da bandeira do Brasil. O selo é usado para autenticar atos e documentos de governo. Um exemplo, diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais ou credenciadas. Outro símbolo da nossa nação é o brasão da República, que foi criado ao mesmo tempo que a bandeira brasileira. O uso é obrigatório pelos poderes. O brasão nacional está presente em todos os prédios públicos. Aqui nessa escola militar, a história dos símbolos nacionais é assunto para aprender em sala de aula com muita seriedade. Para mim, aquele que mais me impacta profundamente seria a bandeira, porque ela conta um pouquinho da nossa história, principalmente da nossa independência, que nesse ano completa 200 anos. Além de representar a soberania do Brasil enquanto país e permitir a identificação dos brasileiros, da brava gente brasileira mesmo no exterior. Esses símbolos vão ser fundamentais para essa mudança de chave da construção da identidade política. Nós deixamos de ser súditos de alguém e passamos a pertencer a uma determinada nação. E a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.